Capacete 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 Fadiga 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 Seu bores Seu bores Seu bores Seu bores Camisa 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 Falhou 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 Curiosidade 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 Inteligência Inteligência Trabalho 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 Espiral 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 Raposa 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 Capacete Capacete Fadiga Fadiga Silbores Silbores Camisa Camisa Falhou Falhou Curiosidade 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 Inteligência Inteligência Trabalho 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 Espiral 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 Raposa 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 Aroma 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 Ver 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 Car 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 Espero Cérebro 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 Engenheiro 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 Erro 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 R Milho 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 Oficial 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 Cansado 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 Aroma Aroma Ver Ver Carro Carro Espero Espero Cerebro 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 Engenheiro Engenheiro Erro Erro Milho 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 Oficial 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 Cansado Cansado Macaco 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 Conhecimento Cães Conhecimento Conhecimento Cão 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 PECÃO PASSADO CALÇADA CALÇADA PROVEJA 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 NAVIO 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 NOÇÃO NOÇÃO FRIADO FRIADO MACACO 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 CONHECIMENTO 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 NÃO 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 NOÇÃO 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 COMUM 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 CAVALO 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 LOBO 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 METAZE 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 RE POLHO Repolho Juquita 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 Canduru 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 Dificuldade 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 Interruptor Interruptor Comum Comum Cavalo Cavalo Descasca Descasca Lobo Lobo Metade Metade Repolho 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 Juquita Juquita Canguru Canguru Dificuldade 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 Aritmética 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 Restringir 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 Lembrar 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 no grito no grito no grito no grito no grito chevoso prosperidade prosperidade precisar 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 magia 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 pique pao pique pao pique pao fúria 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 aritmética 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 restringir restringir lembrar 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 no grito no grito no grito prosperidade prosperidade precisar 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 PERFEITO POGADA MASCULINO 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 PLANO 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 TRANCAR 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 Cantar 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 Tensão 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 Perna 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 Lixo 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 As vezes As vezes As vezes As vezes Perfeito Perfeito Pogada Pogada Masculino Masculino Plano Plano Trancar Trancar Cantar 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 Tensão 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 Som Pogada Lše E Lixo Às vezes Às vezes Filme 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 Hora 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 Frustração 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 Meia-noite 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 Convite 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 Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Controlo remoto Lixo 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 Amarbo Largura 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 Resistente 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 Filme Filme Hora Hora Frustração Meia-noite Meia-noite Convite Convite Controlo Remoto Controlo Remoto Controlo Remoto Lixo Lixo Amarbo Amarbo Largura 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 Resistente 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 Prever 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 Museu 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 Polgada 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 Tosse 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 Padronizar 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 Quente 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 Projeto Autores 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 Cama 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 Lenço 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 Prever Prever Museu Museu Polgada Polgada Tosse Tosse Padronizar Padronizar Quente Quente Projeto 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 Autores Autores Cama Cama Lenço 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 Cubo 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 Tia 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 Prata 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 Jovem 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 Animal Animal Decorates 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 Bastão 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 Pratica 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 Redação 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 Minguei 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 Cubo Cubo Tia Tia Prata Prata Jovem Animal Animal Decorados Decorados Bastão Bastão Prática Prática Redação Redação Ninguém Minguei Pânico 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 Salve 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 Alimentação 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 Cheio 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 Casamento 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 Sobrinho 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 Questão 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 Aranha 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 Piquenique 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 Inicial 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 Pânico Pânico Salve Salve Alimentação Alimentação Cheio Cheio Casamento 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 Sobrinho 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 Questão Questão Aranha 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 Piquenique 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 Inicial 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 Ruz 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 Coruja 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 Resistência 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 Transmissão 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 Proteger 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 Rápido 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 Concha 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 Bombear 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 Pente 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 Científico 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 Rude Rude Coruja Coruja Resistência Resistência Transmissão Transmissão Proteger Rápido Rápido Concha Concha Bombear Bombear Pente Pente Científico Científico Só 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 Rhinoceronte 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 Conta 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 Exercício 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 Sul 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 Toro 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 Mãe 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 Po 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 Dor 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 Verde 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 Só Só Rhinoceronte 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 Conta 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 Exercício 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 Sul 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 Touro Touro Mãe 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 Pó Pó Dor Dor Verde Verde Montanha 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 Patriotismo 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 Deslizar 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 Já 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 Mod 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 Sentir 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 Vantagem 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 Derramares Derramar 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 Cerveja 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 Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Montanha Montanha Patriotismo Patriotismo Deslizar Deslizar Já Já Mod Mod Sentir Sentir Vantagem Vantagem Derramar Derramar Cerveja Cerveja Corpo de Bombeiro Corpo de Bombeiro Chapéu 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 Profundidade 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 Tapete 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 Ciúmes 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 Vós 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 Carteiro 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 Conciência Consciência 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 Mês 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 Gentil 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 Percida 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 Chapéu Chapéu Profundidade Profundidade Tapete Tapete Ciúmes Ciúmes Voz Voz Carteiro 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 Consciência Consciência Mês Mês Gentil Gentil Possível Possível Fábrica 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 Inferno 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 Longo, pato, 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 pato. Tuf von. Kritika. Escorregar. Alma. 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 País. 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 Rato. 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 Fábrica. Fábrica. Inferno. 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 Longo. Longo. Pato. Pato. Tufon. Tufon. Crítica. Crítica. Escorregar. 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 Alma. País. País Rato Rato Ocultar 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 Batata 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 Diário 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 Artista 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 Caderno 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 Algria 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 Pinhasco 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 Sujo 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 Dominaria 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 Vades 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 Ocultar Ocultar Batata Batata Diário Diário Artista Artista Caderno Caderno Alegria Alegria Pinhasco 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 Sujo 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 Dominária 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 Vades Dades Espírito 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 Tímido 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 Vermelho 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 Contato 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 Acelera 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 Perseverança 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 Língua 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 Presa 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 Sonho 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 Aluna 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 Espírito Espírito Tímido Tímido Vermelho Vermelho Contato Contato Chaleira Chaleira Perseverança Perseverança Língua 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 Presa Presa Sonho Sonho Aluna 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 Influência 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 URSO APERTO 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 PROCESSO 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 sorvete 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 mil 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 passeio 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 conflito 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 placa 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 filha 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 influência influência filha urso urso aperto aperto processo 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 sorvete 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 mil mil e e e e e e e e e conflito 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 Um. 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 Homenagem. 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 Economia. 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 Estrela. 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 Proverência. 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 Ficção. 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 Auditório. 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 Selecionar. 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 Febre. 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 Febre Biblioteca 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 Um Um Homenagem Homenagem Economia Economia Estrela Estrela Reverência Ficção Ficção Auditório Auditório Selecionar 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 Febre Febre Biblioteca Biblioteca Discernamento 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 Perto 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 Pia 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 Nadar 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 Vine Vocação 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 Mercado 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 Plantar 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 Brilho 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 Ângulo 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 Dicerniamento Dicerniamento Perto Perto Pia Pia Nadar Nadar Atrás 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 Vocação Vocação Mercado 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 Plantar 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 Brilho Brilho Ângulo 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 Resumo 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 Pared 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 Escova Dental Tênis de Mesa Modelo Pintura 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 Machucar 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 Picante Picante Resumo Resumo Propriedade Propriedade Parede Parede Idiota Idiota Escova Dental Escova Dental Escova Dental Tênis de Mesa Tênis de Mesa Tênis de Mesa Pintura Pintura Machucar Machucar Quarto 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 Missão 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 Quadrado 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 União 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 Ciência 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 Gastar 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 Julho 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 Mito 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 Bolo 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 Choque 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 Quarto Quarto Missão Missão Quadrado União 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 Ciência Ciência Gastar 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 Julho 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 Mito Mito Peito 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 Coel 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 Salto 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 Setembro 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 Poluição 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 Fácil 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 Adiante 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 Juntz 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 Eltronicum Pensar 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 Peito Peito Colar 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 Salto Salto Setembro Setembro Poluição 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 Fácil 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 Aviante 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 Juntz 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 Intronicum Eltronicum Intronicum Pensar Ali Juntz fingerprints Universe colina 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 sino 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 fino puxar 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 foga foga foca foca contemporâneo 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 candidato Candidato Raiva 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 Média 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 Monumento 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 Fumaz 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 Colina Colina Fino Fino Puxares Puxares Foca Foca Contemporâneo 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 Candidato Candidato Raiva Raiva Comédia 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 Monumento 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 Pumar, 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 Cinco, 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 Pirâmide, 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 Adulto, 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 Lenda, 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 LENDA EDUCAÇÃO 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 PONTE 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 VINHO 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 BORBOLETA 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 CABELO 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 VIOLENTO 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 VINHO 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 Pirâmide, adulto, adulto, lenda, lenda, educação, educação, ponte, ponte, vinho, vinho, borboleta, borboleta, cabelo, violento, estema, 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 estema. Faço, 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 dinheiro, 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 almirante, 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 adicionar, 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 conduzir, 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 emergir, 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 instrutivo, lançar, 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 bilhetes, 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 sistema, sistema, faço, 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 dinheiro, 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 almirante, 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 adicionar, adicionar, conduzir, 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 emergir, 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 instrutivo, 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 lançar, 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 bilhetes, 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 bil Preto 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 Classificação 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 Olho 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 Trombeta 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 Braço 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 Geladeira 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 Centímetro 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 Foto 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 Romancista 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 Preto Preto Classificação Classificação Olho Olho Trombeta Trombeta Braço Braço Geladeira Geladeira Centímetro Centímetro Foto Foto Romancista Romancista Símbolo 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 Acho 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 Fui Citar Fui Citar Fui Citar Fui Citar Ceg 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 Galinha 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 Curar 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 Gerir 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 Osso 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 Pombo 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 Simbolo Simbolo Acho Acho Felicitar 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 Cego Cego Galinha Galinha Netação 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 Curar Curar Gerir Gerir Osso 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 Pombo 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 Destino 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 Estornauta 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 Unha 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Tornozelo 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 Relaxar 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 Estúpido 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 Pulmão 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 Mês 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 Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Olhar em volta Destino Destino Astronauta 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 Unha Unha Em linha Rita Em linha Rita Tornozelo 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 Relaxar 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 Estúpido Estúpido Pulmão 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 Mês 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 Olhar em volta Olhar em volta Clima 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 Glória 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 Rio 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 Pugaço 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 Cofinho 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 Amizade 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 Sultrar 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 Lugas 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 Cofinho 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 Clima Clima Glória Glória Rio Rio Pogás Colfinho Amizade Amizade Sultrar Sultrar Negar Negar Cefanhoto Cefanhoto Casaco Casaco Teoria 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 Março 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 Aplaudir 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 Tecnologia 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 Lírio 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 Kilograma 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 Transportar 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 Controversia 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 Lavo 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 Sentar 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 Teoria Teoria Março 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 Aplaudir 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 Tecnologia 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 Lírio 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 Controvérsia. Lavo. Lavo. Sentar. Sentar. Manteiga. 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 Coelho. 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 De praia. De praia. De praia. De praia. Fome. 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 Elvo. 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 Susto. 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 Frango. 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 Adormecido. 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 Honestidade. 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 Legal. Legal, 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 manteiga, manteiga, coelho, coelho, de praia, de praia, fome, fome, alvo, alvo, susto, susto, frango, frango, adormecido, adormecido, honestidade, honestidade, legal, legal, luxo, 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 veja, 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 televisão, 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 suspiro, 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 lucro, 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 realizar, 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 piscina, 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 universo, 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 imaginação, 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 Imaginação Ingrime 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 Luxo Luxo Veja Veja Televisão Televisão Suspiro Suspiro Lucro Lucro Realizar Realizar Piscina Piscina Universo Universo Imaginação Imaginação Ingrime Ingrime Reliquia 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 Frequentemente Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Sala de jantar Noite 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 Solteiro 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 Mim 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 Origem 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 Desastre 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 Ódio 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 Volaibol 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 Frequentemente Sala de jantar Sala de jantar Noite Noite Solteiro Solteiro Minho Origem Origem Desastre Desastre Ódio Ódio Volaibol Volaibol Escritório 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 Violino 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 Parece 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 Revista 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 Herditariedad 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Ovalha Ovalha Ovelha Ovelha Pessoa 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 Literatura 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 Plástico 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 Escritório Escritório Violino Violino Parece Parece Revista Revista Herditariedade Herditariedade Meio ambiente Meio ambiente Ovelha 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 Pessoa Pessoa Literatura Literatura Plástico 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 Motocicleta 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 Quer 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 Económicu 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 Fera 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 Feliz 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 Afroguete 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 chão 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 descarte 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 semente 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 respeito 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 motocicleta motocicleta quer quer económico 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 fera fera feliz feliz afroguete afroguete chão chão descarte descarte semente 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 respeito 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 sem 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 eles 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 Lívia Lula Camava 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 Couro 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 É normal É normal É normal É normal Desgraça 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 Porta 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 Amulidade 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 CEDO SAIR 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 SEM SEM NIVELUA NIVELUA CAMADA CAMADA CORO CORO É NORMAL É NORMAL DESGRAÇA DESGRAÇA PORTA PORTA HABILIDADE HABILIDADE CEDO CEDO SAIR SAIR MOTIVO 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 LIVRO DIDÁTICO 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 Sengue Gosto Ocidental Opinão Opinião Opinião Suéter 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 Afiado 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 Negligenciar 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 Livraria. 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 Motivo. Motivo. Livro didático. Livro didático. Sangue. Sangue. Gosto. Gosto. Ocidental. Ocidental. Opinião. Opinião. Suéter. Suéter. Afiado. Afiado. Negligenciar. Negligenciar. Livraria. Livraria. Parulhento. 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 Olhar. 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 Milagre. 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 Acima. 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 Sagrado. 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 Prazer. 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 Bem-estar 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 Todo 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 Centro 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 Generosidade 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 Parulhento Parulhento Olhar Olhar Milagre Milagre Acima Acima Sagrado Sagrado Prazer 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 Bem-estar 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 Todo 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 Centro 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 Generosidade 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 Anual 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 Cinzento 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 Morrer de fome. Mente. 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 MENTE AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS CÉLULA 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 Introduzir 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 Outubro 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 Desafio 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 Suspeito 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 Anual Anual Cinzento 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 Morrer de fome Morrer de fome Mente Mente Agência dos Correios Agência dos Correios Célula 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 Introduzir Introduzir Outubro 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 Desafio 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 Suspeito 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 Hábito 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 Terceiro 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 Joalharia 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 Sonolento 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 Fígado 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 Ponto 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 Ao controle Ao controle Ao controle Ao controle Ativo 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 Fevereiro 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 Espécis 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 Hábito Hábito Terceiro Terceiro Joalharia Joalharia Sonolento Sonolento Fígado Fígado Ponto Ponto Ao controle Ao controle Ativo Ativo Fevereiro 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 Espécis 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Dirigir 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 Morciaria 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 Método 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 Tartaruga 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 Acontesir 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 A pushed Campanha 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 Universidade 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 Reunir 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 Unicórnio 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 Ao longo Ao longo Dirigir Dirigir Morciaria Morciaria Método Método Tertaruga Tertaruga Acontecer Acontecer Campanha Campanha Universidade Universidade Reunir Reunir Unicórnio Unicórnio Congelar 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 Chuteiras 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 Recomendar 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 Junho 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 Solta 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 Violão 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 Balaia 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 Baleia Bonec de neve 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 Cortesia 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 Alto 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 Congelar Congelar Chuteiras Chuteiras Recomendar Recomendar Junho Junho Solta Solta Violão Violão Balaia Balaia Boa Neque de Neve Boa Neque de Neve Cortesia Cortesia Alto 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 Transbordar 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 Presidente Presidentes Firdo do pé Calendário Calendário Rapidez 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 Nariz 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 Resoluto 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 Banheiro 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 Inveja 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 Documento 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 Transbordar Transbordar Presidente 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 Dedo do pé Dedo do pé Calendário Calendário Rapidez 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 Nariz Nariz Resoluto Fenol Resoluto Resoluto Banheiro Resoluto Resoluto Banheiro Banheiro Unveja Inveja Documento Documento Abelha 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 Queijo 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 Arrepender-se 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 Dentista 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 Chaminé 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 Caixa de Correio Refúgio 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 Saúde Saúde Lareira 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 Existência 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 Abelha Abelha Queijo Queijo Arrepender-se Arrepender-se Dentista Dentista Chaminé Chaminé Caixa de Correio Caixa de Correio Refúgio Saúde Saúde Lareira Lareira Existência Existência Tradição 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 Detectares 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 Desprezo 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 Barco 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Lagarto 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 Cheveiro 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 Detalhe 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 Escala 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 Seis 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 Tradição Tradição Detectar 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 Desprezo 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 Barco 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Lagarto 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 Cidade Natal Desprezo Cidade Natal Detalhe Escala Escala Seis Seis Viagem 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 Túnel 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 Procurar 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 Década 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 Primavera 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 Pinista 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 Triángulo 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 Propor 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 Vejo 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 Leve 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 Viagem 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 Túnel 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 Procurar 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 Década 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 Primavera 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 Pinista 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 Triángulo 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 Procurar Offード Propor Procurar Equipe Procurar Vejo Eleve Vejo Leve 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 Tráfego Adsense Tráfego 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 Pipa 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 Atitude 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 Leva 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 Meteor 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 Toque Temperatura 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 Irmã 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 Profundo 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 Descente 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 Tráfego Tráfego Pipa Atitude Atitude Leva Leva Metrol Metrol Toque Toque Temperatura Temperatura Irmã Irmã Profundo 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 Descente 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 Garçonete 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 Ferver 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 Minuto 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 Levado Basquetebol 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 Ganso 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 Submarino 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 Construir 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 Estacionamento 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 Aipo 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 Garçonete Garçonete Ferver 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 Minuto Minuto Nevado Nevado Basquetebol 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 Ganso 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 Submarino 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 Construir 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 Estacionamento 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 Aipo 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 Cerca 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 O final de semana O final de semana O final de semana O final de semana Piloto Cerca piloto 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 bem sustido bem sustido bem sustido bem sustido círculo 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 lindo 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 círculo 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 Seu Saia 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 Lir 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 Son 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 Circa Circa A final de semana A final de semana Piloto Piloto Bem-sucedido 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 Cerco Cerco Lindo Lindo Céu 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 Saia Saia Ler 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 Are Ler Ler da pele higiânico rico 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 urar 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 sábado 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 aeroporto 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 Harmonia. Triunfo. 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 Gabinete. 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 Importam. Importam. Tapel higiânico. Tapel higiânico. Rico. Rico. Orar. Orar. Sábado. Sábado. Aeroporto. Aeroporto. Avô. 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 Harmonia. Harmonia. Triunfo. Triunfo. Gabinete. Gabinete. Terça. 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 Temporada. 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 Pópto. 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 Teto. 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 Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Ser bom para. Garfo. Darfo. 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 Fundo. 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 Criança 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Terça Terça Temporada Temporada Pópto Pópto Teto Teto Ser bom para Ser bom para Garfo Garfo Fundo 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 Criança 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 Desenho animado Desenho animado Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Olhar fixamente Modéstia 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 Tepino 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 Scenário 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 Importante 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 Fraco 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 Microscópio 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 Avião 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 Pedra 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 Lua 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 Elegância 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 Modéstia Modéstia Tepino Tepino CENÁRI CENÁRIO 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 Avião Avião Pedra Pedra Lua Lua Elegância Ordem 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 Banulho 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 Lago 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 Solo 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 Armário 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 Saltar 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 Solgade 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 Lancemento 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 Dificuldades 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 Cuidado 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 Ordem Ordem Banulho Banulho Lago Lago Solo Solo Armário Armário Saltar Saltar Soldado Soldado Lançamento Lançamento Dificuldades Dificuldades Cuidado Cuidado Balão 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 Arquiris 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 Ampla 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 Virtude Desistir 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 Grosseiro 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 Escrever 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 Gigante 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 Concentrado 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 Preconceito 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 Balão Balão Arco-iris Arco-iris Ampla Ampla Virtude 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 Desistir Desistir Grosseiro Grosseiro Desistir Escrever Desistir Desistir Escrever 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 Gigante Gigante Concentrado Concentrado Preconceito Preconceito Dieta 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 Rã 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Advogado 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 Útil 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 Sólido 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 Deleitado 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 Cotovelo 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 Aceita 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 Devolta 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 De volta. Dieta. Dieta. Rã. Rã. Desde a. Desde a. Advogado. Advogado. Útil. Útil. Solidou. Solidou. Deleitado. Deleitado. Cotevelo. Cotevelo. Aceita. Aceita. De volta. De volta. Avô. 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 Jarda. 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 Conquista. Jarda. Conquista. 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 advertir-se 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 relógio 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 juvenil 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 em breve em breve em breve em breve pés 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 circunstância 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 civilização 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 Avô Avô Jarda Jarda Conquista Conquista Advertir Advertir Relógio Relógio Juvenil Em breve Em breve Pés Pés Circunstância Circunstância Civilização Civilização Persuadir 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 Armadilha 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 Explorar 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 Sal 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 Mastigaço 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 Joia 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 Ataque 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 Cortina 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 Pé 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 Persuadir Persuadir Armadilha Armadilha Explorar Explorar Receber Receber Sal 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 Mastigaço 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 Joia 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 Ataque 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 Cortina 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 Pé 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 Galeria 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 Sexta-feira 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 Cachecol 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 Superar 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 Incomodar 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 Chato 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 Atividade 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Queixo 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 Parque 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 Galeria Galeria Sexta 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 Feira Cachecol Cachecol Superar Superar Incomodar 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 Chato 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 Atividade Atividade Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Queixo 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 Parque 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 Motorista 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 Dois 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 2 Negrau 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 Ganhar 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 Abaixo 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 Cupa Cupa Culpa Culpa Portão 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 Alta 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 Partida 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 Limitar 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 Motorista 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 2 2 Degrau Degrau Ganhar Ganhar Abaixo 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 Alta Partida Partida Limitar Limitar Ansioso 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 Nhoca 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 Sombrio 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 Perigoso 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 Responsabilidade 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 Coragem 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 Nação 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 Espada 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 Ninho 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 Abril 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 Ansioso Ansioso Minhoca Minhoca Sombrio Sombrio Perigoso Responsabilidade 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 Coragem 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 Nação Nação Esco Spada Esco Espada Ninho Ninho assessora Vou ça Esco Ninho RESTAURANTE RESTAURANTE SATISFEITO 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 ACORDADO 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 GRAVIDADE 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 URAMA 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 FAKA FACA 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 MERCÚRIO 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 SOZINHO 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 Família 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 Lavar 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 Restaurante Restaurante Satisfeito Satisfeito Acordado Acordado Gravidade Gravidade Grama Faca 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 Mercúrio Mercúrio Sozinho 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 Família 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 Lavar Lavar Sede 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 Período Período de Férias Tarde 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 Conhecer 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 EUTRICIDADE 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 QUINTO 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 IRMÃO 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 ESTILO 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 RELIGIOSO 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 Alfaiate. Alfaiate. Sede. Sede. Período de férias. Período de férias. Tarde. Tarde. Conhecer. Conhecer. Electricidade. Electricidade. Quinto. Quinto. Irmão. 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 Estilo. Estilo. Religioso. Religioso. Alfaiate. Alfaiate. Morango. 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 Permissão. 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 Explorador. 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 Explorador Dormir 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 Médio Médio Condutor 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 Liberdade 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 Estômago 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 Luta 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 Galum Galum Galo 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 Morango Morango Permissão Permissão Explorador 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 Condutor Liberdade Liberdade Estômago Estômago Luta Luta Galo Galo Próprio 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 Função 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 Fundição 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 fechado Cheiro Cheiro Guarda Único 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 Conveniência 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 Entrega 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 Folha 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 Cheiro Guarda Guarda Único Único Conveniência Conveniência Entrega Entrega Folha Folha Bolsa Bolsa Porco 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 Novo 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 Sujeito 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 Novo 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 Ampliar Caneta 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 Vivo 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 Tratado 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 Pescoço 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 Crescimento 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 Porco Porco Novo Novo Sujeito 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 Noivado 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 Ampliar 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 Caneta 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 Vivo 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 Pescoço 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 Crescimento 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 Teatro 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 Propósito 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 Qualidade 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 Desgosto 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 Convenção 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 Mistério 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 RELANCE 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 TRANSMITIR 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 TEXTA 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 TEATRO TEATRO PROPÓSITO PROPÓSITO JANEIRO JANEIRO QUALIDADE QUALIDADE DESGOSTO DESGOSTO CONVENÇÃO CONVENÇÃO MISTÉRIO MISTÉRIO RELANCE RELANCE TRANSMITIR 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 TEXTA 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 CESSAR 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 Imenso 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 Mobília 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 Estação 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 Secretário 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 Individual 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 Bravo 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 Fortaleza 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 Fazenda 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 Aguarde 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 Cessar 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 Imenso 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 Mobília Mobília Estação 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 Bravo Fortaleza Fortaleza Fazenda Fazenda Aguarde Aguarde Independência 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 Quase 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 Destruir 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 Antepassado 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 Fogo 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 Vitória 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 Sibonete Sibonete Vitória Sibonete Mitra . Mutra . Mutra . . . METEBOL ACREDITAM 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 INFERIOR 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 INDEPENDÊNCIA INDEPENDÊNCIA QUASE QUASE DESTRUIR-SE DESTRUIR-SE ANTEPASSADO 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 FOGO FOGO VITÓRIA VITÓRIA SIBONETZ SIBONETZ METEBOL METEBOL ACREDITAM ACREDITAM INFERIOR 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 Multidão 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 Verão 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 Rotina 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 Exposição 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 Virar 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 Pesado 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 Caneira 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 Vaca 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 Marinha 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 Ferramenta 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 Multidão Multidão Verão Verão Rotina 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 Exposição 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 Virar 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 Pesado Pesado Él Pilgrino Escog�도 Cadeira Vaca Vaca Marinha Marinha Visão 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 Enfermeira 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 Proza Prosa 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 Botão 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 Maconha 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 Domingo 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 Travesseiro 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 Desajo 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 Violinista 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 Bombeiro 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 Visão Visão Enfermeira Enfermeira Prosa Prosa Botão Botão Maconha Maconha Domingo Domingo Travesseiro Travesseiro Desajo Desajo Violinista Violinista Bombeiro 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 Porto Porto Renascimento 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 Colher 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 Paz 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 Moeda 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 Castelo 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 Andorinha 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 Castelo 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 tocar, passar, 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 porto, porto, renascimento, renascimento, colher, colher, paz, paz, moeda, moeda, castelo, 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 andorinha, 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 questionário, questionário, tocar, tocar, branco, 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 asnum, 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 treinador, 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 onda, 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 etor, 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 hobo, 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 mapa, 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 kerimbo, 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 construção, 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 registro, Registro 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 Branco Branco Asno Asno Treinador Treinador Onda Onda Ator Ator Robô Robô Mapa Mapa Carimbo Carimbo Construção Registro 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 Grato 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 Focão 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 Compartilhar 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 Serviço 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 9 9 9 Polgás 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 Humidade 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 Preudo 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 Louco 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 Chá Grato 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 Falcão Falcão Compartilhar 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 Serviço 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 Polgás 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 Humidade Polgás Humidade Polgás Humidade Chá Chá Rocha 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 Repar 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 Helicóptero 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 Estudioso 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 Isca 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 Musculo Musculo Instrumento 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 Surpreso 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 Afeição 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 Rocha Rocha Reparar Reparar Três Três Helicóptero 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 Estudioso 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 Isca 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 Música 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 Instrumento 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 Surpreso 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 Afeição 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 Veado 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 Dancerino 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 Trabalhador 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 Lidar com Lidar com Hostilidade 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 Medicum 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 Biografia 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 Cultura 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 Sanduiche 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 Maio 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 Veado Veado Dancerino Trabalhador Trabalhador Lidar com Lidar com Hostilidade Hostilidade Médico Médico Biografia Biografia Cultura Cultura Sanduíche Sanduíche Maio Maio Reino 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 Quadra, 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 perigo, 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 perigo. Vestido, 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 rítmo, rítmo, rítmo. Ritmo, a rua, a rua, a rua, a rua. Orron, 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 Orron. Política, política, política. Inventar, inventar. Inventar, inventar. Reino, reino. Giz, giz, quadra, quadra, perigo, perigo. Vestido, vestido, vestido. Ritmo, ritmo. Ru-ro, rio, 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 rio. A rua, rio, 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 rio. O Hill maybe Dunham. O Hill maybe. Hehehehecha, red,球, rio, rio, de rio, eravors. O Guy, Berard has got to this. Inventar, вел Keep it. A rua, irr legisör. O Ill вол nice to the rio, rio. Inventar Enigma 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 Difícil 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 Secum 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 Prevalecer 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 Escola 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 Herói 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 Tradicional 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 Presente 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 Corrente 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 Futuro 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 Enigma Enigma Difícil Difícil Século Século Prevalecer Prevalecer Escola Escola Herói Herói Tradicional Tradicional Presente Presente Corrente Corrente Futuro Futuro Enrelo 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 Cofá 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 Tigela 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 Completo 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 Continuar 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 Dez 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 Agricultor 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 Largo 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 Inverno 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 Turção 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 Enredo 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 Sofá 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 Tigela Tigela Completo 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 Continuar 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 Dez Dez Tigela E Agricultor Largo Largo Inverno Inverno Torção Torção Despesa 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 Tópico 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 Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Casa de Fazenda Buraco 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 FACTO 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 AUTONOM 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 PUEMA 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 Poema Pol 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 Retorna 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 Corre 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 Despesa Despesa Tópico Tópico Casa de Fazenda Casa de Fazenda Buraco Buraco Facto 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 Outono Outono Poema Poema Pol 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 Retorna 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 Corre Corre Desapontado 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 Globo 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 Chateado Rejeitar 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 Unânime 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 Educavo 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 Casar 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 Tendência 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 Contrastes 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 Comparecer 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 Desapontado Desapontado Globo 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 Chateado Chateado Rejeitar 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 Unânime 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 Educado Educado Casar 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 Tendência 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 Contrastes 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 Comparecer Comparecer Tormentoso 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 Cozinhar 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 Desenhar 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 Cantor 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 Palha 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 Confiança 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 Preders 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 Quieto 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 Documentário 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 Sinto 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 Tormentoso Tormentoso Cozinhar Cozinhar Desenhar Desenhar Cantode Cantode Palha Palha Confiança Confiança Preders 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 Quieto 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 Documentário 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 Sinto Cinto 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 Trem 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 Círculo 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 Serpente 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 Era 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 Degrava 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 Arma 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 Definição 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 Abrir 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 Compromisso 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 Desperdício 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 Trem Trem Círculo Círculo Serpente Serpente Era Era Garrafa Garrafa Arma 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 Definição Definição Abrir Abrir Compromisso 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 Desperdício 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 Paixão 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 Dezembro 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 Estímulo 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 Pressa 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 Governo 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 Cidade 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 Baixo 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 Boca 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 Paixão Paixão Dezembro Dezembro Estímulo Estímulo Pressa Pressa Terra 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 Privilegio Privilegio Governo Governo Cidade 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 Baixo 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 Boca 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 Padaria 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 Loja 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 Oito 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 Carpinteiro 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 Fortuna 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 Razo 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Atual 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 Vente 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 Pescador 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 Longe 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 Oito Oito Carpinteiro poly 못 Lugar. Colocar. Atual. Atual. Dente. Dente. Historiador. 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 Elementar. 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 Esforço. 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 Ainda. 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 Explicação. 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 Corpo. Corpo. Corpo Corpo Dedo 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 Colheita 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 Transporte 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 Escolher 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 Historiador Historiador Elementar Elementar Esforço Ainda 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 Explicação Explicação Corpo 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 Dedo 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 Colheita Colheita Transporte Escolher Escolher Caridade 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 Importar 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 Justa 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 Pesadelo 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 Banho 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 Kilómetro 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 Uralha 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 Entrar 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 Rosa 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 Falar 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 Caridade 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 Importar 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 Justa 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 Pesadelo 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 Banho 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 Kilómetro 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 Uralha 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 Entrar 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 Rosa 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 Falar 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 Reserva 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 Quadro Negro quadro negro quadro negro quadro negro genela 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 precioso 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 cabeça 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 tênis 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 Resolver, resolver, honesto, 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 permitir, 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 cadeira de rodas, cadeira de rodas, cadeira de rodas, cadeira de rodas, reserva, reserva, quadro negro, quadro negro, janela, janela, precioso, precioso, cabeça, cabeça, tênis, tênis, resolver, resolver, honesto, honesto, permitir, 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 cadeira de rodas, cadeira de rodas, suco, 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 máquina, 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 criativo, 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 azul, 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 Emoção 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 Ilha 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Cientista 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 Arte 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 Nativo 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 Suco Suco Máquina Máquina Criativo Criativo Azul Azul Emoção Emoção Ilha 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Cientista Cientista Arte Arte Nativo Nativo Peru 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 Pão 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 Caos 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 Forno 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 Professor 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 sacrifício 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 gravata 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 mosca 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 romance 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 discutir 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 peru 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 Pão Pão Caos Caos Forno Forno Professor Sacrifício Sacrifício Gravata Gravata Mosca Mosca Romance Romance Discutir Discutir Agonia 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 Sabedoria 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 Diabo 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 Evitar 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 Bode 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 Justiça 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 Surpresa 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 Tubarão 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 Laranja 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 Agonia Agonia Sabedoria Sabedoria Diabo Diabo Evitar 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 Bode Bode Justiça Justiça Surpresa Surpresa Voar Voar Tubarão 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 Laranja Laranja Fantasma 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 Solitário 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 Purão 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 Leite 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 Impressão 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Calamidade 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 Alegre Alegre Deficiência 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 Necessário 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 Fantasma Fantasma Solitário Solitário Purão 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 Leite Leite Impressão Impressão Sala de aula Sala de aula Sala de aula Calamidade Calamidade Alegre Alegre Deficiência Deficiência Necessário Necessário Com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Golpe 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 Trimestre 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 Tumulto 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 Crise 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 Memória 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 Amarelo 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 Contudo 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 Cadeiro Com certeza Com certeza Golpe Golpe Trimestre Trimestre Tumulto Crise Crise Memória Memória Amarelo Amarelo Contudo Contudo Sobreviver Sobreviver Cadeiro 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 Desveneça 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 Casamento Simpatia 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 Acidente 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 Exibição 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 Seguro 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Gravitação 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 Durido 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 Desveneça Desveneça Casamento Casamento Simpatia Simpatia Acidente Acidente Exibição Exibição Seguro Seguro Ónibus Escolar Ónibus Escolar Cursar Arranhão Cursar Arranhão Gravitação Gravitação Durido Durido Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Cartão Pestal Abelir 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 Caminhar 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 Ocupado Ocupado Nubilh Ocupado Nubilhoso 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 VAL 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 VTWO 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 A REGRA A REGRA A REGRA A REGRA Psicologia 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 Natureza 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 Cartão-Postal Cartão-Postal Abdelir Abdelir Caminhar Caminhar Ocupado Ocupado Nubuloso Nubuloso VAL VAL Futebol 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 Natureza Esfera 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 Simples 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 Queimar 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 Guarda-chuva 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 Caminhão 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 Diamantes 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 Cura 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 Comida 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 Rabo 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 Especial 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 Esfera Esfera Simples Simples Queimar Queimar Guarda-chuva Guarda-chuva Caminhão Caminhão Diamante 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 Cura 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 Comida 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 Rabo 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 Especial 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 Estrada 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 Bif Bif Beef Beef Bruxa 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 Passejeiro 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 Refeição 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 Semana Semana Tez mil Agosto Farmacia 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 Caverna 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 Estrada Estrada Bife Bife Bruxa Bruxa Pessageiro Pessageiro Refeição Refeição Semana Semana Tez mil Tez mil Agosto Agosto Farmacia Farmacia Caverna 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 Quinta-feira 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 Problema 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 Copo 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 Concurso 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 Veículo 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 Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Borde 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 Rompas 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 Frase 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 Castanho 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 Quinta-feira Quinta-feira Problema Problema Copo Concurso 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 Veículo Veículo Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Borda 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 Rompas Rompas Frase 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 Castanho 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 Ouro 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 Oro 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 Lacuna 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 poluit 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 quatro 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 grosso 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 berbeiro 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 bússola 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 antigo 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 corredor 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 Preocupado Ouro Ouro Lacuna Lacuna Poluir-se Poluir-se Quatro Quatro Grosso Grosso Verbeiro Verbeiro Bússola Bússola Antigo Antigo Corredor Corredor Preocupado Preocupado Mermância 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 Excelente 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 Espelho 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 Ensolarado 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 Eterno 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 Pausa 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 Garganta 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 Beleza 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 Experiência 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 Aumentar 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 Ganância 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 Excelente 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 Espelho Espelho Encelerado 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 Eterno 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 Pausa Pausa Garganta 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 Beleza 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 Experiência Experiência Aumentar 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 Mão 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 PREJUÍZO SALADISTA 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 GARAGEM 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 ESCOLAR 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 CURSO 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 CAMELO 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 AJUDA 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 LIVRO PREJUÍZO 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 SALADISTA 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 GARAGEM 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 ESCOLAR 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 Ajuda. Livro. Livro. Residir. Residir. Loucura. 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 Ambulância. 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 Maçã. 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 Alface. 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 Dimit. 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 Fruta. 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 Porcento. 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 Máximo. 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 Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Toalha 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 Lucura Ambulância Ambulância Maçã Maçã Alface Alface Limite Limite Fruta Fruta Porcento Porcento Máximo Loja de departamento Loja de departamento Loja de departamento Toalha 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 Palco 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 Estrangeiro 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 Adoração 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 Tio 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 País 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 Fresco 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 Empresa 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 De várias De várias De várias De várias Aluguel 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 Dragão 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 Palco Palco Estrangeiro 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 Adoração Adoração Tio Tio País 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 Fresco 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 Empresa Empresa De várias De várias Aluguel Aluguel Dragão Dragão Feio 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Dia 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 Comendo 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 Efeito 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 Escobu 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 Pequeno 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 Cozinha 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 Favor 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 Comente 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 Feio 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 A floresta A floresta Dia Dia Comando Comando Efeito Efeito Escopo Escopo Pequeno Pequeno Cozinha Cozinha Favor Favor Comente Comente Permanecer 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 Lento 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 Truc 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 Grau 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 Coração 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 Estufa 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 Honra 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 Compositor 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 Perfissão 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 Permanecer Permanecer Lento Lento Truque Truque Grau Grau Coração Coração Estufa Estufa Honra Honra Compositor Compositor Caloroso Caloroso Perfissão Perfissão Ambição 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 Crosta 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 Dó 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 Personagem 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 Afetar-se 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 Tigre 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 Biogun 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 Apartamento APARTAMENTO RECUPERAR DIFÍCIO AMBIÇÃO CROSTA DOM DOM PERSONAGEM AFETAR AFETAR TIGRA BIÓGUM APARTAMENTO APARTAMENTO RECUPERAR RECUPERAR DIFÍCIO DIFÍCIO CONFORTO 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 HISTÓRIA HISTÓRIA PERDOAR 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 VELOZES 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 JUÍZ 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 BÁZ 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 ESTICAM ESTICAM SOBREIVÊNCIA Sobrevivência 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 Campeão 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 Membro 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 Conforto Conforto História História Perdoar Perdoar Velozes Velozes Juiz Juiz Base 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 Esticam Esticam Sobrevivência 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 Vésibol 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 Mágico 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 Barreira 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 Calça 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 Coisa 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 Enquirem Coisa Coisa dijo linha, 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 biscoito, 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 biscoito. Novembro 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 Teão 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 Vesibol Vesibol Mágico Mágico Barreira Barreira Calça Calça Coisa 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 A Principal A Principal Linha Linha Biscoito Biscoito Novembro Novembro Leão Caracol 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 A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça Diminuir 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 Movimento 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 Músico 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 Mucanismo 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 Vela 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 Fotógrafo 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 Papel 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 Incluir 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 Caracol 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 A fumaça A fumaça harpata Diminuir 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 B ET Movimento Músico Músico Mecanismo Mecanismo Vela Vela Fotógrafo Fotógrafo Papel Papel Incluir Incluir Curva 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 Eufante 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 Função Fechecha 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 Olho para Olho para Olho para Olho para Pele 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 Veira 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 Beira, mar, 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 abraço, abraço. Abraço, abraço, primo, 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 curva, curva. Elefante, elefante. Função, função. Fechecha. Fechecha. Olho para. Olho para. Pele. Pele. Beira. Beira. Mar. Mar. Abraço. Abraço. Primo. Primo. Abvençou. 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 Uniforme. Uniforme Nublado 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Pai 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 Evolução 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 Grande 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 Vizunhança 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 Abacaxi 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 Fluxo 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 Abvençou 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 Nublado 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 Evolução Grande Grande Vizinhança Vizinhança Abacaxi Abacaxi Fluxo Fluxo Águia 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 Durante 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 Simbolizar 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 Pasta de dentes 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 hipocrisia 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 seco 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 segredo 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 lápis 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 infância 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 relâmpago 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 águia águia durante durante simbolizar 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 pasta de dentes pasta de dentes hipocrisia hipocrisia seco 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 segredo segredo lápis lápis infância 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 relâmpago 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 pesar 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 velho 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 Furioso 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 Osso 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 Promessa 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 Aventura 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 Manhã 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 Exemplo Exemplo Naveta 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 Refrigerante 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 Pesar Pesar Velho Velho Furioso Furioso Osso Osso Promessa Aventura Aventura Manhã Manhã Exemplo 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 Navita Navita Refrigerante Refrigerante Tempo 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 ступ FAST MENT�� FAST MENT Мы ФАЦИЛMENTE A régua A régua A régua A régua Espaço 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 Soberençalha 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 Forte 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 Bravura 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 Cobertura 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 Tempo Tempo Imagina Imagina Facilmente Facilmente Ponto Ponto Régua Régua Espaço Espaço Sobrancelha Sobrancelha Forte Forte Bravura Bravura Cobertura Cobertura Golf 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 Fita 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 Rosa 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 Entrada 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 Demitir-se 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 Criatura 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 Passatempo 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 Complexo 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 Danificar 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 Golf Fita Fita Rosa Rosa Entrada Entrada Demitir-se Demitir-se Criatura Criatura Passatempo Passatempo Complexo Danificar Danificar Alcance Alcance Apagador 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 Frio 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 Triste 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 Lagoa 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 Guirson 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 Atriz Atriz Suave 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 Estante 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 Parada 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 Laboratório 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 Apagador Apagador Frio Frio Triste Triste Lagoa Lagoa Guirson Guirson Atriz 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 Suave Suave Estante 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 Parada 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 Laboratório 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 Revelares 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 Meio Maio 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 Revolução 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 Que fait Que fait Que fait Que fait Océano 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 Sobre 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 Divertido 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 Tesouras 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 Deserto 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 Preparar 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 Revelar Revelar Meio Meio Revolução Revolução Café Café Oceano Oceano Sobre Sobre Divertido Divertido Tesouras Tesouras Deserto Deserto Preparar 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 Sopa 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 Unificar 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 Semáfor 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 Repetir 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 Caro 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 Campo 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 Vidro 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 Elogio 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 Bahia 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 Sopa Sopa Unificar 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 Carne Carne Semáforo Semáforo Repetir 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 Caro 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 Campo Campo Vidro Vidro Elogio Elogio Bahia Bahia Sair 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 Molhado 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 Empurrar 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 Neatrum 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 Supermercado 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 Interesse 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 Cantina 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 Talento 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 Errado 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 Bateria 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 Sair Sair Molhado 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 Empurrar 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 Neatrum Neatrum Supermercado Supermercado Interesse 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 Cantina 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 Talento Talento Errado 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 Bateria Bateria Esvaziar 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 Vizinho 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 Luvã 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 Policial 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 Segundo 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 Morto 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 Igreja 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 Cução 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 Mesa 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 Chave 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 Esvaziar Esvaziar Vizinho Vizinho Luva Luva Policial Policial Segundo 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 Morto 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 Igreja Igreja CCO CCO COCO Mesa mesa chave chave esquerda 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 cebola 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 enteleto 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 quarta-feira 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 capaz capaz peridão 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 terrível terrível terrivel terrível orgulhoso 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 Obstáculo 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 Ombro Ombro Esquerda Esquerda Cebola Cebola Enteleto Enteleto Quarta-feira Quarta-feira Capaz Capaz Paredal Paredal Terrível 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 Orgulhoso Orgulhoso Obstáculo Obstáculo Ombro 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 Barato 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 Comédia 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 Alto 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 Esquema 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 Ganho 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 Anel 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 Sensato 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 Pontapé 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 Corvo 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 Despertar 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 Barato Barato Comédia 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 Alto Alto Esquema 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 Ganho Ganho Anel 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 Sensato 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 Pontapé Pontapé Corvo 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 Despertar 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 Nutrição 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 Coxa 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 Em geral Em geral Em geral Cenoura 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Misturar 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 Famoso 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 Escriturário 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 Congilando 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 Público 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 Coxa 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 Pedir em postado. Misturar. Misturar. Famoso. Famoso. Escriturário. Escriturário. Congelando. Congelando. Público. Público. Contagem. 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 Libra. 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 Suelho. 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 Superstição. 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 Inteligente. Inteligente. Inteligente Inteligente Banco 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 Altura 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 Horizonte 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 Milha 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 Primairo 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 Contagem Contagem Libra Libra Joelho Joelho Substição 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 Inteligente 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 Banco Banco Altura 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 Primeiro, troca, 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 conto uma mentira, conto uma mentira, conto uma mentira, conto uma mentira, pescaria, 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 gatinho, 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 foco, 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 casa, 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 quantidade, 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 ouve um, ouve um, ouve um, ouve um, poder, 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 poder. Limpar, 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 troca, troca, Conto uma mentira, conto uma mentira, conto uma mentira, pescaria, pescaria, gatinho, gatinho, Foco, 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 casa, casa, Conto uma mentira, poseu, quantidade, 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 Ovo, ouve um, ouve um, ouve um, poder, 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 Limpar Limpar Ventoso 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 Cobertor 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 Significar 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 Remédio 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 Arquiteto 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 Água 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 Cisne 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 Diferente 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 Propaganda 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 Ventoso Ventoso Cobertor Cobertor Significar Significar Remédio Remédio Arquiteto Arquiteto Água Cisne 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 Diferente Diferente Recioso Recioso Propaganda Propaganda Diferente 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 License Diferente 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 A CIDADE NO BRASIL